A gente abre essa edição destacando a ação da polícia que desarticulou um esquema de venda de drogas dentro de um condomínio no bairro Ouro Branco, em Varzagrã. A Boca de Fuma era comandada por um faccionado que possui mais de 12 passagens criminais. Também foram presos no local outras três pessoas, entre elas um tornozelado de 56 anos que matou em 2002 uma policial civil. O excelente repórter José Porto acompanhou esta ocorrência e mostra para a gente aqui e agora. A Boca de Fuma O grupo de apoio tático aqui em Varzagrã já estava com informações quanto ao tráfico de drogas no bairro Ouro Branco. Ficaria um bairro do lado da Avenida do Capão, que faz ligação com outros bairros da Varzagrã. E parece que a situação toda acontecia num condomínio de kitnets. Com base em informações e, claro, na ação dos policiais, eles acabaram descobrindo que dentro de uma kitnet, nesse condomínio, tinha lá toda uma quantidade de drogas e um apoio de pessoas, inclusive, do bairro. Após denúncia anônima de populares, exploradores do bairro Ouro Branco, Ouro Verde, além de Nova Fronteira, o que teria indivíduos comercializando entorpecentes em kitnets em frente a um campinho no fundo do bairro Ouro Branco, na qual as equipes ligadas de postos de informações do local para averiguar a situação, na qual foi recepcionado por um indivíduo já na porta da kitnet, na qual foi abordado e encontrado com ele diversas porções análogas à maconha. Após o flagão delito, entramos à residência dessa kitnet, em diversos quartos, foi localizado o entorpecente em quartos abandonados, então mesmo no próprio quarto desse suspeito é tido, além de diversos populares que vieram atrapalhar o serviço da Polícia Militar. Na abordagem da polícia, quando já estava, inclusive, com um dos traficantes suspeitos, que ele é, inclusive, faccionado, participa de uma organização criminosa, e é aquele famoso disciplina que cumpre uma função para essa facção no bairro, quando ele estava já sendo abordado pela polícia, chegaram mais três homens e já partiram para cima dos policiais reclamando, questionando, inclusive, o homem que seria o proprietário do imóvel. É evidente que os policiais perceberam que ele já se tratava de todo um apoio para esse ponto de venda de drogas. No resultado, quatro homens presos, um foragido e um dos principais presos é esse Francinei Sares da Costa, de 30 anos, conhecido como Ney. Ele é membro de uma facção criminosa e é o Disciplina. Ele está com a camisa de time. Um outro preso nessa situação toda seria uma espécie de segurança do proprietário das quitinentes, que foi lá não para saber o que estava acontecendo, até dar um apoio para a polícia. Foi lá para questionar a polícia. E esse homem se diz segurança no caso do dono das quitinentes. Altemar Souza Cardoso, ele tem uma ficha criminal extensa, inclusive, ele é homicida. Ele, em 2002, matou uma policial civil aqui em Vaza Grande. Ele que está de camiseta branca listrada, esse homem, inclusive, tinha julgamentos, pendentes, tem aí para mais de 12 passagens pela polícia. E durante essa revista, tanto nessa quitinete como nas outras que lá se encontrava também sem morador, até mesmo ocupada por esse mesmo indivíduo, chegou um jovem, na qual muito alterado, tentando ludibriar e causar o transtorno à abordagem policial e vindo para cima de algum dos policiais, na qual foi necessário usar de força moderada para segurar ele. Após isso, chegou mais dois senhores, inclusive esse outro, também de usando tornozeleira, que já, posteriormente, decidia-se a segurança das quitinentes depois de um dos indivíduos e que, por coincidência, também teria feito esse homicídio em 2002, aqui no nosso mesmo município. E durante a revista total no interior dessas quitinentes, que lá se diziam ocupada por esses suspeitos, encontramos mais de 100 porções análogas entorpecentes, além de apetrecho e meio tablete de maconha. Agora, Sargento, chama atenção aí, no caso, né, o Jonas Roberto Araújo Maia, tem 28 anos, ele precisou ser levado para o pronto-socorro, porque ele, mas os companheiros dele aí de empreitada, chegaram partindo para pancada contra os policiais, é uma atitude até meio de loucura, né, porque é evidente que a suspeita de vocês da equipe é que eles estariam armados, mas eles partiram aí, querendo agredir nos socos policiais. O que mais deixou mais, não pode dizer surpreso, foi que o indivíduo ainda veio chamar um dos policiais à luta corporal, intimidando e vindo para cima até o momento que foi necessário de uso de força moderada para imobilizados. E muito agressivo, tanto ele como os outros que vieram, tentando de qualquer forma e juntando a população que vieram, a população não de bem, são cidadãos infratores, já conhecidos da polícia, que estariam morando na região e estariam lá ocasionando tumulto. Parece que o condomínio de Guinness ali desse senhor, né, Paulo Felim, de 55 anos, ele foi lá para proteger os inquilinos, na realidade, né, não para ajudar a polícia, parece que esse condomínio já está meio que direcionado ali para o crime, Sargento, pelo menos é o suspeita de tanta gente envolvida aí com passagens, com tráfico. O incrível que pareça é que a população, que se diz cidadão de bem, um desses, veio de chegar e se identificar, ou até mesmo ver o que a polícia, o Estado, estaria fazendo ali, não. Ele veio conturbar e, como não é a primeira vez, essa kitnet já foi abordada por outras vezes, inclusive nos últimos cinco anos já tivemos diversos traficantes presos no mesmo condomínio de kitnet. E ele costuma ter diversos traficantes e o cidadão que não é o cidadão de bem, ele vem conturbar a polícia, ele está do lado da polícia, do lado do Estado, está do lado dos traficantes. Ou seja, parece que ele tem uma predileção aí por inquilinos, né, clientes que vivem no tráfico de drogas, né, porque para morar vizinho ali, no mínimo tem que aceitar ou fazer parte de um negócio desse. É bem complicado, se você ver os suspeitos que ali se moravam, um cidadão de bem não vai, então mesmo querer ter um inquilino ou lugar para um tipo de pessoa. Mas ele, de todas as formas, tentou ludibriar e conturbar e não dar as certas contribuições para a polícia, acabou sendo conduzido junto com todos os outros e levando também a pós-checagem ver que todos têm passagem de criminais. Sargento, vocês prenderam aí o Paulo Fernim, que é o dono das kitnets, né, esse Ney, o Franciney, que é o faccionado, né, o chefão ali do tráfico na área, o Altemar, esse homem que já matou uma policial, uma senhora que invasa grande, né, isso já tem aí vários anos, o Jonas, que foi ferido aí nessa ação que partiu para cima da polícia, e tem o David dos Reis Sena, esse é um foragido, ele seria o que papel que esse homem fugiu tinha nessa organização. Conforme o relato dos próprios moradores desse, de um dos suspeitos, que estava no entorpecente, a função dele era qual? Ele sairia para fazer entrega, tanto em veículo como em carro, deixando o celular e a documentação, caso esteja uma abordagem policial, ele jogaria o entorpecente e não teria nada que comprovasse como ele. Até porque no momento foi encontrado lá a carteira, celulares e até os outros materiais que lá ele também mora. Bom, já tem aí esse Altemar que é encrencado, parece que ele tinha uma audiência essa semana, acabou de acontecer um julgamento, ele não participou? Conforme alguns relatos que tivemos aqui na Deagressi, ele teria também uma audiência essa semana que passou e também já estaria em falta, e é de uso de tornozeleira, por isso também se encontra com ela. E posteriormente estamos aí, o grupo de apoio está para sanar ou até mesmo ajudar toda a população de bem que informa onde estão os traficantes em nosso município. Não há lugar para eles aqui, aqueles cidadãos que insistem ainda nesse tipo de crime. Agora, sargento, eles vão responder para um monte de artigos aí, né? Cabe muita coisa, tráfico de drogas é o básico para eles aí, né? É associação ao tráfico, resistência, desobediência, além de outros. É importar munição de calibre ainda, ponto 9 milímetros. Estava encontrado junto com eles ainda algumas munições no bolso desse suspeito aí. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Tarcísio Novaes, José Porto para o Cadeia Neres. Estava encontrada. Estava encontrada. Estava encontrada. Estava encontrada. Estava encontrada. Estava encontrada. Estava encontrada.